Olha o fula, reduz o cheiro da sua cozinha. Exato. Temos então o prato do dia, que é o bife milanese. Os ingredientes temos aqui o pão de bife, temos aqui três ovos, temos aqui o trigo, temos aqui o pão ralado, temos aqui pimenta de ureino, temos aqui o sal, uma quantidade de que basta e o alho, também o alho você pode pilar assim como pode picar dessa maneira como eu fiz. E logo os primeiros passos que você deve fazer é o bife, você vai levar, por exemplo, eu vou agora fazer uma simulação, o bife, aqui você vai cortar o tamanho que você quiser, se quiser bata com martelo de bife ou então você vai picar, vai picando, pica essas carnes todas que ele fica completamente bem formado e depois tempera aqui num prato ou numa tigela que você achar que você tiver aí em casa, com o alho, pimenta e um pouco de sal apenas. Atenção, não coloque vinagre, não precisa colocar vinagre nem outro produto qualquer como o limão, não precisa. Apenas esse pimenta de ureino, como vê, seu nome já diz alguma coisa, também é um produto que obrigada, são especiarias, é só você temperar e deixar aqui um bocadinho. Logo, a seguir, você vai colocar aqui na frigideira ou numa outra caçoeira que você pode achar conveniente, mas eu aconselho, frita o bife um a um bife de cada vez porque ele já é mais fácil para você sacar. Você vai levar o bife já temperado, passa do trigo, passa do ovo, passa do pão ralado e leva logo a fritar. Então, quando você retirar a fritura, você tem que deixar, onde você vai deixar tem que ter mais ou menos um papel absorvente ou outro objeto que absorva o óleo. Então, no fim, já tens o bife completo, pode acompanhar o bife com uma salada, com um arroz, já estão aqui os bifes segundo o processo, como está? Bife, trigo, ovo e pão ralado para a frigideira. Atenção que aqui não tem cheiros, porque esse óleo aqui está a reduzir o óleo, o cheiro aqui, as frituras da nossa cozinha aqui. Portanto, vamos continuar, de fato, a embalar. Portanto, é só pegar o bife, colocar assim, tem que calcar um pouco, de modo a que o trigo não fique disperso, como vê, está aqui. Então, coloca-se aqui, com a ajuda de uma colher ou um garfo, realmente volta a tirar. Quando sair já daqui, destes ovos já batidos, é colocado aqui no pão ralado e, ao mesmo tempo, também passa nos dois lados e calca-o muito bem, para que ele fique um pouco mais duro. Portanto, é um processo muito simples mesmo, muito simples mesmo que você vai ter que fazer. Estamos a trabalhar com o óleo fula. O óleo fula é um óleo que reduz cheiros de fritos a uma cozinha. Portanto, é o óleo da tropigália. É preciso que você sempre adeire a este produto, que é muito bom. Não só reduz os cheiros das frituras também, ele é muito bom, é muito suave, é muito leve. É um pouco de tudo esse óleo da tropigália. Então, o arroz aqui também já está aqui quase pronto, como vê. Eu, em vez de fazer um arroz completamente branquinho, eu coloquei apenas o açafrão. Não precisa de uma receita, um pouco de açafrão naquela água, um pouco de sal e um tinho de óleo, para poder, então, o arroz te ajudar, então, para estar muito mais disperso. Mestre Felipe. Estamos a 99% do prato. Isto para dizer que praticamente está pronto. E também aproveito de dizer... Quase pronto, 99%. O meu obrigado pelos seus comentários face à escola. Tudo o que é feito pela escola sai muito bem. Certo. As minhas palavras não foram de água abaixo. Está aí o prato no seu ecrã de televisão aí em casa. Use já as receitas que eu dei aqui. E deixe-me dizer que este prato está com muito bom aspecto, sim, senhora. O que falta, então? Me diga agora, seus pratos. Falta comermos. Sim, senhora. Sim, senhora. Falta comermos. De gostarmos deste bife à milanesa. Isso, isso, isso. Exato.